Fala galera! Beleza? Junso aqui com mais um vídeo do canal rapaziada e hoje estamos aí de L11, maluco! L11 5x3 aí no Phantom Airs, é isso aí que está no Open Beta, esse FPS aí, como de costume já temos aí um tutorial como tá baixando ele aí e testando esse game lindão E se eu pegar esse cara no tecão, caraca irmão, tá, o cara matou ali, mas a gente deu aquela vesgada, a gente tá iniciando ainda aqui, agora tem um, pegamos o primeiro aqui moleque Force Kill, maluco! Na mão, foi na mão mesmo o tiro, irmão, tem mais um, já foi também, meu irmão, tem outro, vesgou e errei, aí levei o tecão, meu irmão Beleza galera, contou o like de vocês já, velho, se você ainda não tá participando do grupo aí no Facebook do Phantom Airs, vou tá deixando o primeiro link aí na descrição Pra você ficar por dentro de todas as novidades deste game aí, que chegou na América do Sul recentemente, beleza? Então vamos nessa, que o barato é louco, irmão, cadê os inimigos, Johnson? Tá aqui ó, já foi, irmão, cadê os inimigos? O que vocês acharam desse teco? Nossa senhora, chama a galera aqui, maluco, eu vou fazer filhão com todo mundo, vem com o Johnson, que é sucesso, maluco! Nossa! O cara parece que levou um carrinho, irmão, você tá ligado? Quando o cara chega no carrinho, o cara cai igual duro no chão, foi o que aconteceu com aquele infeliz ali, irmão Cara, gostei dessa L11, era bem rápida do estilo que eu gosto, mano, pra dar aquele tecão nervoso pra ruxar assim, ó, e não vesgar, né? Não pode vesgar, não pode vesgar outro maluco aqui, errei, mas não tem problema não, o cara tancou, tancou, tancou o tiro, vai na faca, tancou o tiro, tem que morrer na faca, vacilão Tancou o tiro, não, ui, deu um no scope, mas não pegou, ai meu pai, sai, sai, nossa, que isso, Johnson, tá como essa L11? Tá como? Hã? Vem comigo, como assim, Johnson? Como assim? Errei? Ai, eu vesguei, não acredito que aquele último tec não pegou no maluco, irmão, não acredito, véi, não é, tá de brinquedo com o cara com aquele tec, ele tancou aquele tec, eu acertei sim, certeza Depois eu vou ver na edição, certeza que eu acertei aquele tec, mano, mas vamos nessa, mano Cê é louco, cachoeira, o F.S., como eu disse pra vocês, ele tá em Open Beta, o Open Beta serve pra quê? Pra matar os caras, véi, pra matar os caras assim, ó Pra isso que serve o Open Beta, irmão Mais um Que isso, mais um No scope, ai, vesguei, sai, o cara vai matar a faca, sai, maluco, ó o cara aqui, vesguei, não, vesguei, toma no scope, maluco E é isso, menino, como eu tava dizendo, 17 barra 4, vem com Johnson no Phantoms, que é sucesso Como eu tava dizendo, o Open Beta serve pra quê, galera? Você sabe pra que serve o Open Beta? Não é pra você só jogar e testar o game e achar, é, bom ou achar ruim Você tem que testar o game, é, se você achar um bug, é, ou outra coisa aí durante a sua jogatina Achar algum erro ou outro É, você reportar aí pra empresa, certo? Nossa, errei, nossa, errei Ai, meu pai, sai Sai, filantra, calma que eu já... Ai, meu pai, toma Filantra, raparega Salve ou me acharam, mano? Me acharam na sala aí, ó Me acharam na sala aí, Leto Crazy Salve aí, maluco Não é ele não, porque a Lagoinha falou, é nóis, é, eu sim Como eu tava dizendo pra reportar os boogues O Open Beta serve pra isso, como o Closet e o Open também, tá? Pra vocês estarem reportando É, os erros do game, os bugs, etc e tal E aí, rapaziada, suavidade O JD também achou a gente ali E eu vou tá pedindo pra vocês Que quando acharem algum bug no game, galera Vamos ajudar o game Vamos simplesmente reportar, né? Sobre o bug, mandando print Ou até vídeo mesmo lá no site Tem o suporte, tá? Então é só mandarem lá aqui Eu vou tá deixando o site aí na descrição do vídeo Pra vocês não ficarem perdidos aí procurando, tá? Então é nóis, mano Vamos nessa Vamos ruxar aqui, maluco O cara passou ali Passou? Passou ou não? Tô louco? Passou, irmão? Ai, que resgada, Júnior Aí, garoto Aí, garoto Vem com nóis Vem com nóis Olha, me dão Opa Oi, amiguinho Como assim, vai? Como assim, vai? Que teco monstro, louco Aí é teco boladão, hein, filho Aí é teco boladão Você é doido Só vê o... Agora eu vi o nome dele É o JDFJS É a rapaziada que já, né? Acompanha o canal há bastante tempo Já conhece nóis aí, mano De outros joguinhos Seu filho de uma rata branca Opa, eu joguei com esse personagem aí Achei que ele... Achei ele um pouco mais lento, né? Eu gosto de personagem rápido Então... Eu joguei com ele Acho que com outro personagem também Mas o que eu mais curti É o personagem padrão Que a gente inicia Esse aí, ó Esse maluco tá na frente ali É o mesmo que eu tô usando Ele é muito rápido, mano Eu gosto na rapidez da parada, tá ligado? Não gosto que o cara fica enrolando muito pra correr não, irmão Vai levar teco, vacilão Ai, meu pai Ai, meu pai Algumas dúvidas que a galera tá postando lá no grupo Eu vou tentar ir aí no comentário do outro vídeo também Ai, meu pai Ai, meu pai Nossa, que briga feia, mano É, a galera se perguntando se tem armas permanentes Sim, tem armas permanentes no game É... Pra tá comprando permanente, galera Porém, a gente tá no open beta Johnson Eu vi em alguns vídeos Cara beat Aquela faca nervosa Tem no game? Tem, meus jovens Mas a gente tá no open beta Então, a gente tá com alguns Eles não colocaram todas as armas Nem todos os personagens É... É um open beta É um teste Algumas coisas... E aí, Duck Beleza? Algumas coisas vão ficar de fora do game Tá? Não vai ser tudo no game aí E conforme vai sair nas atualizações Vem... Meu Deus do céu Ainda bem que eu morri Ainda bem que eu morri no concre Conforme as atualizações vão passando Bom, adicionando mais conteúdo Olha o jogo Entenderam? Então Salve aí Tem outro ali O Fallen, mano JJS Fallen Peguei o último tec ou não? Peguei, irmão Peguei o último tec É nóis Galera, se liga na descrição do vídeo Antes de você deixar o like Tem alguns cupons aí Pra vocês ativarem lá dentro do game Pra ganhar umas armas aí, tá? Então corre lá Que é bem limitadinho Então seja o primeiro a ativar Ativa, dá o like no vídeo Se inscreve aí Pra estar acompanhando o canal Entra... O canal, não O canal, né? E entra lá no grupo Que eu vou estar soltando as notícias Lá do Fandermers Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Aquele abraço E fui!